Olá, queridos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, ficando em casa, né? Bom, agora a gente vai corrigir os exercícios da folhinha que vocês receberam, tá? Então, peguem a folhinha para a gente poder começar a correção. Bom, a correção dos exercícios vocês poderiam usar como base o texto que tem na página 45 e na página 46, ok? Como base para poder responder, vocês poderiam usar essas duas páginas. Vamos lá, número 1, quem foi bispo do Rosário? Vamos lá, lembrar, né, de toda a história, né, do artista, porque ele foi um artista, né? Bispo do Rosário, né, que ele era, de certa forma, né, não era tão compreendido, era um artista que beirava a loucura também. Então, a gente vai lembrar sempre, artista brasileiro, né, que era considerado um gênio, mas também considerado um louco por muitas pessoas. Mas sim, né, apesar de tudo, né, e seu trabalho beirar, perante alguns, a insanidade, sim, ele fazia arte, sim, aqui no Brasil. Dois, independentemente das condições da saúde mental do bispo do Rosário, as suas obras sempre estiveram muito relacionadas ao quê? Lembra lá que ele resolveu fazer os trabalhos dele quando ele teve lá, né, ele viu aquela, ele teve uma visão, né? Então, as obras dele, desculpa, vão estar ligadas à fé, tá? Não esqueçam disso, que literalmente ele viveu para fazer essas obras que estão relacionadas à fé dele, ok? Número 3. Quais foram as suas profissões? Bom, vamos lá. Ele foi marinheiro, ele foi pugilista, ele foi motorista de ônibus, não, foi lavador de ônibus, desculpa. Ele também foi guarda-costas, tá? Então, tá aí. Marinheiro, pugilista, lavador de ônibus e guarda-costas, ok? 4. Quando o bispo do Rosário foi transferido para a colônia Juliano Moreira, qual era o seu diagnóstico? Bom, ele foi transferido, a gente sabe que essa colônia é um local onde vivem pessoas mesmo com alguns problemas mentais, e o diagnóstico dele era que ele era paranoico e esquizofrênico, tá? Então, o diagnóstico dele foi esse, paranoico e esquizofrênico. 5. Eu coloquei um texto que fala sobre o trabalho dele, e vamos lá. Os trabalhos, obras, para ele simbolizavam o fim do mundo, e tudo era produzido com materiais reciclados, restos da sociedade, ou ainda coisas que ele pedia aos familiares dos outros internos da instituição. Praticava algo muito comum para nós hoje em dia, a reciclagem, algo surpreendente nos anos 70 e 80. Era como se fosse uma previsão do que iria ocorrer num futuro próximo. Suas obras eram feitas numa cela, que ele mesmo pedia para ficar quando Deus começava a falar com ele. Uma das peças que mais surpreende é o manto da apresentação, não apenas pela imponência da obra, mas pela arte e os bordados típicos da região onde ele havia nascido. Então vamos lá, aqui tem praticamente um resumão da vida, do que é Bispo do Rosário. Então vamos lá, entendendo toda a causa pela qual ele fazia suas obras, e relacionando isso ao seu estado mental, o que você pensa sobre as obras feitas pelo Bispo do Rosário? Então vamos lá, essa é uma resposta pessoal, porque cada um vai pensar de uma forma, mas baseado no que vocês entendem pelos trabalhos dele, e relacionando essa questão do estado mental dele, o que vocês pensam sobre as obras dele? Bom, se eu fosse responder, eu pensaria o seguinte, eu acho que tem muitas obras que ele fez, que são bastante, que me incomodam de uma maneira que aquilo se torna uma coisa, como que eu poderia dizer? Eu acho que ele tem uma sensibilidade, sim, não vou dizer que ele não tem, mas às vezes causa um estranhamento, porque a gente, o ser humano, ele está acostumado a achar sempre que a arte é aquilo que é belo, mas nem sempre a gente vai se deparar com tudo que é belo que é arte. A gente tem que entender também que a arte, ela não é aquilo que eu quero passar, é aquilo que você está vendo. Então, pode ser sim, que eu possa fazer uma arte maravilhosa, perfeita, linda, e simplesmente não conseguir alcançar para as pessoas. Talvez as pessoas vão olhar de um jeito diferente, eu não vou conseguir passar aquilo. Então a arte, ela tem essas, sabe, essas facetas dela. Então, eu vejo que ele tem, ele tinha uma sensibilidade, que ele trabalhava, sim, em prol da sua fé, mas independente disso, ele tinha uma poética nos trabalhos dele, e isso sim que eu falo da sensibilidade, apesar dele fazer uma coisa que naquela época não era tão comum, que era reciclagem. Então, sim, eu tenho um pensamento positivo, apesar de perceber que às vezes as pessoas olham com um olhar meio estranhando, sabe? Ai, isso é arte. Mas a gente também tem que entender todo o histórico, tentar entender todas as obras dele, procurar entender o que é o trabalho dele. Então, assim, eu acho que é um trabalho sensível. Eu acho que sensível, poético, que tem uma poesia ali. É isso que eu poderia, eu responderia dessa maneira. Seis. Aí é a atividade da videoaula, que eu pedi para vocês criarem uma colagem, né, no estilo que vocês viram lá na videoaula que eu mostrei para vocês, do vídeo, né, que mostra um dos trabalhos do Bispo do Rosário. E a ideia era o seguinte, pegar uma imagem e trazer um novo significado, né? Se apropriar de algo que está pronto, desconstruir criando algo que passe uma mensagem. Vai passar uma nova imagem. Então, vocês poderiam pegar coisas da internet, ou pegar de revista, e que tomassem cuidado na hora de colar, para não rasgar o papel. Eu fiz aqui, eu peguei três imagens, tá? Para criar uma, uma, trazer uma mensagem. Pode ser uma coisa, de uma coisa que você goste, uma coisa que você acha legal, tal. Eu peguei essa primeira imagem, eu só peguei a primeira imagem que eu achei. Eu falei, eu vou criar uma coisa a partir do que vi ali, achei legal. Peguei isso aqui, acrescentei isso aqui, e pronto. Cada um vai olhar de um jeito, porque eu posso chegar e falar para vocês assim, ah, eu pensei numa pessoa que está ali estudando, porque tem livros ali, e tem o mundo, e aí tem arte, tem... Eu posso estar querendo passar a mensagem que, sei lá, a pessoa quer viajar o mundo, conhecer o mundo, e ir estudando, estudando a arte, enfim. Aí outra pessoa pode olhar e ver outra coisa. Então, essa é a ideia. E ainda coloquei Dreams. Pronto. Está feito o meu. A ideia é essa, não esquecendo de colocar, né, uma palavra para complementar o que vocês fizeram. Ok? Esse é um exemplo, mas cada um vai fazer de um jeito diferente. Então, é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa pode me procurar, que eu ajudo. Tiro dúvidas. Então, me procurem no WhatsApp, ou então no e-mail, se quiserem, e para tirar dúvida. Ou então, façam, e depois a gente vai ver, de vocês poderem me mostrar esses trabalhos de vocês pelo WhatsApp. Ok? Então, se cuidem, e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.